Olá, meu povo! Muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Olha, vamos tentar fazer um resumão aqui de toda a PEC da Previdência, do que foi alterado dentro do texto principal da Constituição. Antes de mais nada, por favor, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe. É muito importante a sua participação aqui. A outra questão também, vou deixar no link da descrição desse vídeo, o link para você baixar em PDF toda a PEC da Reforma. Tá legal? Antes, eu queria colocar alguns pensamentos aqui para vocês, olha só. Na política, não há amigos, apenas conspiradores que se unem. Viktor Lesk. Olha só, um político divide os seres humanos em duas classes, instrumentos e inimigos. Nietzsche. Outra, nada mais cretino e cretinizante do que a paixão pela política. É a única paixão sem grandeza e a única que é capaz de imbecilizar o homem, Nelson Rodrigues. Espero os comentários de vocês aí sobre esses pensamentos. Mas eu queria apenas colocar uma coisa aqui porque eu estou vendo muito. Olha, e agora o Bolsonaro tem que consertar tudo, porque os petralhas terminaram, acabaram com o nosso país. Vamos lá, gente, olha só. Até 1891, quem governava o país era a monarquia. Em 15 de novembro de 1891, quartelada, Marechal Deodoro da Fonseca derruba a monarquia. Institui a república. Entrega o governo para a república velha, política de café com leite. Em 1929, Getúlio Vargas, com o apoio dos militares, assume o poder e fica até 1945, quando ele passa o governo para o general Eurico Gaspar Dutra. General, o Dutra passa para ele de volta. Ele perde o apoio dos políticos e se mata com um tiro no peito. Tivemos três políticos aí que, logo em seguida, tivemos Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e João Goulart. Rapidamente passam. Juscelino Kubitschek detona todo o dinheiro da Previdência construindo Brasília. Com medo de algumas questões políticas de jangular, o parlamento assume o poder e faz uma república parlamentarista, que não dura nem um ano, um ano e meio, mais ou menos. É instituída a ditadura militar em 1964. Em 1988, tivemos o movimento Direta Já. O Congresso rejeita a PEC, a proposta de Direta Já, e eles mesmos elegem como presidente Tancredo Neves. Tancredo Neves morre antes de assumir o poder. E ao invés de fazer uma nova eleição, colocam o seu vice para um presidente que nem posse tomou, que é José Sarney. Depois de José Sarney tivemos Collor, e Pitimado Itamar assume, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer e agora Bolsonaro. Por que eu estou colocando isso? Tanto por bem quanto por mal, todos eles participaram. tanto a esquerda, quanto a direita, quanto os militares, quanto os civis. Foi tudo parte de um processo político. Então não tenta estigmatizar um lado, porque a intenção de quem está no poder é essa, dividir o povo. Porque quando você coloca, ah não, é culpa do Petralha, aí o Petralha fala que é Bolsonaro, é Bolsominions, aí a gente fica nessa divisão. E para o governo, quanto mais dividido, melhor. Aí divide hétero de homo, pobre de rico, militar de civil. Quanto mais dividido o país está, melhor para governar. Assim é o que eles pensam, e essa é a política que eles exercem aqui. E não é a boa política, a verdadeira política. E nem democracia. Porque democracia significa governo do povo. Infelizmente a gente ainda não teve um governo para o povo. Ok? Vamos lá agora para as alterações. Vamos lá. Vou tentar ser rápido aqui. Primeira alteração, ele fala o seguinte, que a Lei Complementar Federal vai regulamentar a inatividade e pensões dos militares estaduais também. Ok? Logo em seguida, ele veda a acumulação de proventos militares, civis e de NSS. Só que faz uma exceção. Qualquer um desses aposentados, tanto militar, quanto servidor público, quanto regime geral de previdência social, pode acumular os proventos, é inacumulável os proventos, mas pode acumular com cargo eletivo e cargo em comissão. Então, continuo. Terceiro, o servidor que vier a exercer cargo político, ou seja, vier a se candidatar ou cargo eletivo ou comissionado, continua vinculado ao seu regime de previdência. Se for Estado, ele é do Estado, servidor público do Estado. Virou deputado federal, ele continuaria vinculado à previdência estadual. Depois, ele extingue a previdência complementar dos servidores públicos da lei 12.618 de 2012. O servidor público vai ficar ligado nisso daí. Logo em seguida, ele também reformula todo o sistema previdenciário dos servidores públicos. Artigo 40. Ele desconstitucionaliza. Fala que vai tratar isso em lei complementar e dá alguns requisitos ali, tais como progressividade e escalonamento das contribuições. Ou seja, até então, até hoje, com essa lei 12.618, se contribuir até o teto do INSS. E se ele quisesse, ele faria a previdência complementar. Com essa reforma, não. Ele vai contribuir com quanto ele ganha? Se ganhar 39 mil, ele vai contribuir mais. É essa colocação aqui. Mas também, se você contribuir com mais, você vai se aposentar com mais. E hoje, o servidor público não consegue se aposentar com salário maior do que o teto do INSS. Com essa reforma, ele vai poder sim. Depois, ele institui o regime de capitalização para os servidores públicos também. Depois, ele revoga a PEC da Bengala, que na verdade é aposentadoria compulsória para servidores públicos até 75 anos. Ele reduz para 65. Com isso, ele conseguiria nomear milhares, centenas de alto escalão do Serviço Público Federal e também quatro ministros do STF, além de contar outros ministros de cortes superiores. Logo em seguida, ele fala que os estados poderão criar a categoria de militares temporários também, assim como tem nas Forças Armadas. Depois, ele faz uma alteração na competência da Justa Federal e diz o seguinte, se você quiser processar a União, você não pode mais processar na capital Brasília, que também era uma opção. caso você queira processar a União, você poderia processar no foro em Brasília, mas com essa reforma não vai ter mais essa possibilidade. Depois, ele fala de vedações para movimentar o fundo da Previdência, os valores da Previdência e tudo mais. Coloca a possibilidade de vincular impostos para pagar dívidas dos entes com a União, ou seja, o Estado, o município, pode vincular o valor do imposto para pagar diretamente a União. Essa é a vinculação de recursos para pagar, vinculação de impostos para pagar dívidas com a União. Estabelece também alíquotas progressivas escalonadas para o Regime Geral de Previdência Social. Altera, altera, ele coloca alíquotas progressivas escalonadas, ele altera também a aposentadoria do trabalhador rural. Coloca o seguinte, o trabalhador rural vai tomar alíquota mínima mensal que ele vai ter que pagar. Se ele não pagar essas alíquotas, ele perderá a qualidade de segurado e não terá direito à aposentadoria. ele altera logo em seguida no artigo 201 todo o sistema previdenciário que é Regime Geral de Previdência Social passa a ser Regime de Previdência Social. E aí, por exemplo, ele altera a idade para se aposentar que seria 62, 65, exclui a aposentadoria por tempo de contribuição e também desconstitucionaliza. Isso tudo passaria para uma lei complementar que a gente também ainda não conhece. Logo em seguida, ele fala da possibilidade de contagem recíproca de tempo. tem que ter o aporte financeiro. Se não tiver aporte financeiro, não há contagem recíproca. Contagem recíproca, você está no regime geral, vai para o servidor público. Pega tudo que você contribuiu aqui e leva para o servidor público e vice-versa. E aí, ele coloca aqui uma particularidade que ele fala que só vai ter aporte financeiro com relações militares para as pensões militares. Por quê? Porque reforma militar não tem contribuição previdenciária. É reforma do militar federal. Apenas contribuição para deixar pensão. Eu já falei disso daqui. Logo em seguida, ele institui o regime de capitalização para o regime geral. Depois, gente, ele mexe no BPC Luas, ele cria restrições e fala que vai pagar R$400 a partir dos 60 anos para idosos e deficientes. Só que a grande questão aí é que quando ele paga com 60 anos, as pessoas estão se aposentando com R$62,00 e R$65,00. ele vai criar um conflito social aqui muito grande porque a pessoa que não contribuiu mas que tem condições de miserabilidade começa a receber antes de quem está trabalhando. Praticamente extingue o PIS e também na ADCT ele também quem está aposentado já não vai poder mais levantar ou receber o fundo de garantia. A gente vai ainda dar uma estudada mais aí na ADCT. Depois ele veio com a PEC dos militares. A PEC dos militares na verdade é uma desculpa para reestruturar ali e aumentar o salário da galera. Uma outra questão lá na PEC da Bengala ele diminui a idade de 75 para 65 e aqui dos militares ele aumenta a idade para 70 anos ou seja os civis diminuem a idade e os militares aumentam a idade para quê? Para manter militares mais tempo ali no poder e nomear eles para cargos comissionados em cargos civis também. É um plano de poder. E por último gente eu queria já coloquei a questão da previdência que a previdência do militar federal é premial não é contributiva ele não paga a contribuição para se aposentar ele paga a contribuição apenas para deixar pensão para dependente e se pegasse a previdência do regime geral de previdência e aplicasse para todo mundo já não conseguiria economizar um trilhão conseguiria economizar 10 trilhões daí para cima. E por último só terminar com essa frase aqui olha só se você agir sempre com dignidade talvez não consiga mudar o mundo mas será um canalha a menos John Kennedy queria deixar essa frase aqui por fim espero ter esclarecido vamos continuar nessa pegada totalmente distanciado de políticas e ideologias vamos conhecer o que realmente está acontecendo dentro da lei dentro da constituição é nossa intenção aqui espero ter contribuído um pouquinho que seja para o seu conhecimento crítico sobre essa matéria previdenciária um grande abraço e até nossos próximos vídeos tchau